Estamos saindo aqui da mansão Motovlog Estamos saindo aqui da mansão Motovlog Rumo Urubici, debaixo de chuva Literalmente Depois de muita dificuldade para colocar luva Essa luva aqui é uma luva que tem dupla camada Quem usa luva de inverno e impermeável como essa Sabe da dificuldade quando está úmida E eu, por culpa minha, não deixei ela secando no lugar apropriado E aí a dificuldade para colocar é tremenda Mas agora está resolvido Estamos seguindo agora para a Rubici Logo aí na frente, meu querido Marco Schaffer Meu amigo querido Está numa Shadow 750 Logo depois o Rick e o Marcão liderando Esse comboio aqui A gente sai um pouquinho tarde Mas o que vale é o passeio Está chovendo, vocês estão vendo Mas eu não ia perder essa oportunidade de estar aqui No Paraná e não fazer Essa serra As serras, né? Então a gente vai fazer de boa Vamos direto para o Rubici A gente vai fazer Um outro trajeto Mas aí com essa chuva fica muito complicado Então acompanha aí a gente Que independente dessa chuva Vocês vão gostar do conteúdo E aí com essa chuva Come on me, come on, and try to get those extra lives Let's play forever, but when we're done We'll still be having fun, having fun Look how it's low, I don't know if it's a reservatório easy I don't know if it's a river, but it's a very low We passed the river and it was very low Look how nice it is During this trip, this ride, this ride, this ride Let's see if it's a radar I'm going to be talking about the cold weather I know it's going to be a cold weather But it's what I'm feeling I've never been here for the south It's the first time And I didn't imagine that it was so cold And we're in the summer Look, 236 km from Florianópolis 67 km from Joinville I didn't imagine that it was so cold And the guys, of course And the people, of Marcão And the Marco Schaffer They're in the winter They're in the winter And the Rick, who is a big fan Is in the winter And I'm here I'm here With a camisa I'm with a second The second It's a good The second I did The second I put a jacket The second I am with a second The second And the next I put a camisa Mas o BO máximo mesmo são as mãos. Então, pra você que fica dizendo que aquecedor de punho é coisa de Nutella, vá se lascar, demônio. Vá pro inferno, demônio. Não é não. Não é Nutelice, não. É um troço muito útil. Aqui pro Sul, pode até ser que no Norte, Nordeste, seja inútil. Mas aqui pro Sul, é muito útil. Por favor, eu queria muito um aquecedor de manopla. Seria maravilhoso, Royal. Rodar de moto no Sul do país é tenso. Eu bato palmas pra todos os motociclistas que rodam aqui no Sul. É tenso, galera. Você vê uma chuva dessa aqui, a gente tá na primavera. Eu tô gravando esse vídeo no dia 9 de outubro. E tá um frio do baralho. E eu fico imaginando os caras que trabalham, os motoboys, mototaxistas, motofretistas. Um meu beijo pra vocês e o meu carinho e respeito. Porque não é moleza, tá? Trabalhar. Debaixo de um frio desse. Então, que fique aí... Registrado aí pra todos os motociclistas do Brasil. Pra quem mora no calor. A gente pensa assim. Eu até falei. Pô, o frio é melhor do que o calor. Eu mudei muito o meu conceito de frio, tá, gente? Eu sempre falei. Claro, eu do Nordeste, né? Achando que era moleza. Não. Do frio a gente se livra. É só botar um monte de coisa. Mas na moto isso não funciona. Porque na motocicleta você não tem como virar um bonequinho da Michelin. Cheio de coisa. Senão você não tem nem mobilidade. Não tem como você colocar muita coisa dentro de uma luva dessa que já é grossa. Não dá. E se você ficar cheio de camadas, né? Como eu tô aqui. Eu tô cheio de camada aqui. Eu tô muito bem protegido. Mas aí você perde a mobilidade. Então, mudei muito o meu conceito em relação ao frio. E a rodar de moto no frio é complicado, tá, gente? Então, meu respeito aí a todos os residentes do sul do país. Um beijo. E todos os trabalhadores também. Das duas rodas do sul do país. Meu respeito a vocês. E a rodar de moto. A rodar de moto. Música Please don't go, look at all that we have done Let's make this last forever So we can get through it together Let's make this last forever We are going to go to Florianópolis We are not going to cross the road But here is the metropolitana of Florianópolis I think it's going to show you what it is So it's good to all of you from Florianópolis And a special for my support This trip We are going to show you what it is All the support you gave us Everyone liked it And we ate it I brought the jerkies here For us to eat it And the people liked it And the jerkies For those who don't know It's a good food It's delicious It's a good food It's a good food It's a good food It's a good food It's delicious It's a good food Here at Florianópolis I'm going to go to Florianópolis I'm going to go to Urubici Where are we? And I'll go to the next step Pessoal, chegamos... Que horas são aí, Marcão? São... 22h40. Chegamos, eu tô aqui me tremendo. Legal. Ó, o Decepticon chegou inteira. Mostrou segurança. A gente enfrenta... Muita segurança nessa moto. Tô muito satisfeito, feliz. A gente enfrentou neblina, chuva. E aí piora a situação do frio. Galera, eu tô aqui me tremendo. Deixa eu só mostrar aqui o Marcão. Ele tá de boa. Tá de boa, né, Marcão? 9 graus, 9 graus. Dá pra colocar a camiseta agora. A moto é boa, viu, gente? A moto é boa. A moto é muito boa. Então, mais uma etapa aí, viajando à noite. Não façam isso, crianças. Beijo pra vocês. Agora a gente vai secar, porque o bicho pegou. Pegamos muita chuva. A moto é boa, gente. Valeu. Beijão. Tchau. 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 Tchau.